Nascido no dia 7 de julho no Rio de Janeiro, Leonardo Brício é um ator que admiro há bastante tempo. Na extinta manchete, ele fez a minissérie Guarani, 1991. No SBT, ele foi o julinho da novela Éramos 6. Enrico Mezenga, em O Rei do Gado e o Dom Juan Ricardo Medeiros, no remake de Anjo Mal. Teve uma excelente atuação na minissérie A Muralha e bastante destaque em Porto dos Milagres e da Cor do Pecado. Na Rede Record, ele fez vários trabalhos, entre eles Chamas da Vida e Rei Davi. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Leonardo Brício. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma